Pairate Adventure, é bom demais, eu não vou jogar um episódio desse jogo sem gravar É isso aí, então vamos para mais um vídeo de Pairate Adventure 2 Que eu não considero como uma segunda parte, eu já disse Eu considero como uma segunda versão, né? Porque é muito melhor o Pairate Adventure 2 do que o 1 O 1 é bugado, é demais Bem, no último vídeo a gente foi para Snowcap Ontem eu postei 3 vídeos, né? Um de Pairate Adventure Outro de Prankster 3D Porque assim eu gosto dos jogos da saga da Scarlet Cheat, Scarlet Strange Esses jogos E também Postei um vídeo do meu fangame de Sonic Pra quem não viu, vai lá ver o outro dia, né? Ou depois que acabar esse vídeo Mas tem que ver esse vídeo primeiro A música Gente, quando você fica fora nessa grama verde escura O personagem, ele sai do mapa, tá? Ele some E para vir no anel gigante não dá para tocar nele Tem que clicar, clicar Tipo, literalmente, clicar esse modelo com o dedo Carregando É uma experiência bem próxima do Adventure Loading now Now loading Roblox Onde que eu acho que eu tenho que ir agora? Eu acho que eu tenho que ir Mas meio que para cá Onde que é esse lugar aqui? Onde que é esse lugar? Eu acho que é o hotel Então Eu acho Eu tô muito na cara Que eu tô achando que eu tenho que ir nesse Twister Park Não, não é aqui ainda Será que é aqui? Não, não é Poxa Eu perdi Gente, eu acho que eu achei o lugar, viu? Eu só acho Certeza eu não tenho não Também que tá carregando aqui, ó Tá igual o Sonic 2006 Virou o Sonic 2006? Isso aqui é Se tem que o Sonic 2006 Se eu for pensar direito Não é tão ruim assim, né? Eu ia pensar que criticaram a história do Shadow No Sonic 2006 Aí é ruim Aí ia ser ruim Gente, eu tô suspeitando Que a gente tem que ir Naquele lugar De antes Lá A gente não precisa fazer mais nada do cassino Tô suspeitando Que a gente vai ter que vir aqui embaixo De novo, hein? Tô só suspeitando Será que é? É aqui Esse cara aí Marrom e branco Com azul Ele é tipo um Tails Eu sou tipo um Sonic Aquele rosinha ali É tipo O Knuckles Só que, menino Vamos ver Vamos ver a verde Não, não entendi não Ticket Ah, eu acho que eu sei onde é Eu só acho É aqui Tamo avançando na história, hein? Ah, eu sei o que fazer Só deixa eu carregar aqui Só que eu não joguei ainda não, tá, gente? Eu só Porque eu tinha jogado antes desse jogo Só que eu não tinha jogado inteiro Eu tinha jogado só Até a Wave Paradise Aí depois eu parei Porque eu queria gravar em vídeo Eu deletei o save que eu tinha feito antes Pra gravar pra vocês, né? Quem já percebeu Que eu dou algumas freadas, gente? É porque Eu nunca joguei, né? Aí, né? Fica com medo de cair Aí já viu, né? Se bem que Nesse jogo Eu morri poucas vezes, né? Quer ver Se é só eu falar Eu vou morrer? O que é que eu falei? É só a gente falar Que a gente morre Ah, é que é a área do... Daquele negócio... Daquele jogo lá Eu esqueci o nome agora Basquete É basquete Ainda bem que aqui É menos bugado, né? Que no... No Sonic... No... Do Paradise Fiquei meio agonhada Não dá pra falar enquanto você joga Mas eu faço isso Não vou usar o painel de destino Estou meio calado aqui, gente Porque eu tô concentrado Aí você fala Bia, não tem nada a ver É claro que tem tudo a ver É porque você não é o YouTuber, né? Acho que todo mundo tem canal no YouTube Mesmo que seja pequeno Não, não, não Eu tinha um anel E eu com medo de tomar um dano Eu tenho vida ilimitada E eu com medo De morrer Eu tenho vida ilimitada? Eu acho que tem Ah, carambolas Agora eu vou tomar cuidado, né? Mostrar Virar a câmera pra onde tem que ir Não é muito complicado Deixa a gente tonto Porque parece que a gente tá Indo no mesmo lugar Bota de vez Ah, eu sei que vídeo Minigame é esse Eu sei o que que é Daqui do carrinho Só não tem os outros carrinhos Aqui, né? Se eles conseguirem atualizar O jogo, né? Porque Roblox Dá pra atualizar o jogo, gente Ó o bug do Roblox Demora de processamento Não, dá pra pular, velho Não, eu pensei que dava pra fazer Um home em ataque com o carro, velho Imagina Você com o carro E dar um home em ataque Tentar dar uma Esse bacon real Não deu, não Chegando ao final? Tô chegando Antes as fases Tavam curtinhas, né, gente? Agora tá mais grande Mas já cheguei ao final também E, gente, uma coisa que eu queria falar Sobre o meu fangame do Sonic É que eu vou colocar É o OCs dos inscritos Como eu já disse O C é um personagem criado por você mesmo Feito em cima de outro personagem Tipo, feito em cima do Sonic Eu vou colocar o C de outros inscritos Que eu já tenho até em mente Que eu vou colocar Mas caso você queira aparecer No meu fangame do Sonic É só comentar aí nos comentários Óbvio, né, Biano? Tem como comentar na parede E agora Não Esse jogo tá carregando demais, velho Tá carregando demais Virou o Sonic 2006 Uma coisa que eu percebi É que aqueles dois personagens Não estão mais comigo Então, sim O meu nome é Gabriel Streets No jogo, tá, gente? Que seria Rua Gabriel Ficou meio estranho Mas quem quiser me seguir Me segue aí, tá? Se você joga Roblox Então, gente Esse foi o vídeo Esse vídeo vai ser postado Está sendo postado amanhã Eu vou colocar um horário Que vai ser Tipo assim Como que eu vou postar os vídeos Vai ser Um vídeo de Sonic Um vídeo de Pirate Adventure Ou qualquer minigame do Roblox O primeiro vídeo do dia Vai ser qualquer minigame do Roblox Não, gente O primeiro vídeo do dia Vai ser Tanto de jogos do Sonic Como de jogos do Sonic No Roblox Como Pirate Adventure E jogos que usam o personagem mesmo Ok? De manhã Jogos do Sonic Em geral O segundo vai ser Qualquer vídeo Qualquer vídeo De qualquer jogo Que não envolva Sonic Ah, ele não está mais comigo E O terceiro vídeo Vai ser sobre Sei lá Ah, o terceiro vídeo Vai ser sobre Meu fangame E meu amigo Você pode ficar direito Não? Você tem a mesma Calça que eu De mesma blusa Comecei a gostar desse cara Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Pensei que você era o Sonic Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos novos Então é isso Valeu